Fala galera, beleza? Então, o canal finalmente chegou a 50 inscritos, né? E eu tô querendo fazer sorteios a cada 50, então, ou seja, fez 50 agora, né? E quando chegar a 100, eu vou fazer mais um sorteio, 150, 200 e assim por diante. Só que eu vou alternando. O primeiro sorteio vai ser aqui no lado do estando da montanha, né? O próximo sorteio de 100 vai ser nos elfos. 150 canta da montanha, 200 nos elfos. E assim vai, né? Pra todo mundo ter chance. Então, esse aqui, como é o primeiro sorteio, simbólico, é uma coisa, não é nada de extraordinário, né? São só itens que você pode vender, sei lá, usar, só pra não passar em branco. Então, se tiver, assim, uma... vai ser o seguinte, vai participar. Nesse vídeo aqui, você deixa no comentário o nome do seu... Ó, é no servidor BR, é só no servidor BR. Você deixa o nome do seu personagem, né? Bota lá o apelido do seu personagem e o nível que ele é, né? No servidor BR, no canto da montanha, pra eu saber. Aí, vou deixar uma semana esse vídeo, né? Dependendo de quantas pessoas participarem, né? Eu vou sortear até três. Vou sortear três itens. Vai ser essa espada aqui, nível 14. Essa outra espada, nível 14. E o machadinho que eu fiz aqui, o machado grande, né? Que eu fiz, de bobeira, eu fiz também pra sortear de craft. Esse daqui. E se tiver, por exemplo, são três prêmios, né? Se tiver cinco pessoas, eu vou sortear essas três coisas. Mas a primeira pessoa que ganhar uma coisa, não vai ter direito de participar no outro sorteio do segundo e terceiro item, beleza? Pra ter chance de mais pessoas ganharem, ok? Então é isso. Só vai ser isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Então são três prêmios pra três pessoas diferentes, beleza? Se der só duas pessoas participando, aí eu soltei um pra cada e o terceiro, as duas vão disputar, beleza? Então é isso. Boa sorte. Vai ficar uma semana esse vídeo aí, beleza? Valeu, ue.